Faz o ser que eu quero ver Faz o ser, é Clécio Pro ama pra crescer Faz o ser que eu quero ver Faz o ser, é Clécio Pro ama pra crescer A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um ama pra todos, é com ele que eu vou Por isso eu tô com o Clécio, Clécio governador A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um ama pra todos, é com ele que eu vou Por isso eu tô com o Clécio, Clécio governador Faz o ser que eu quero ver Faz o ser, é Clécio Pro ama pra crescer Faz o ser que eu quero ver Faz o ser, é Clécio Pro ama pra crescer Faz o ser que eu quero ver Faz o ser, é Clécio Pro ama pra crescer Faz o ser que eu quero ver Faz o ser, é Clécio 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 Obrigado.